Você tá namorando o Binlico lá, né? Casei. Soldado, né? Casou? Casei, casei. Casou? Sargento Pincel lá. É coronel. Hierarquia e disciplina, hein? É coronel. Você precisa do meu filho já. Meu filho já passou a me chamar de sim senhora, não senhora. Hierarquia e disciplina. A gente tem o coronel também. Vai mexendo. Vai mexendo. Quanto que você tá fazendo por dia? Minha estimada Zambelli, o fato é que a gente teve uma... A gente se engalfou recentemente. Foi, foi. Porque cada coruja sabe o seu toco, né? Sabe muito bem. Repare bem, porque eu te acusei de ter desprovido de intelecto, né? Chamei até de burra. Como é que você reciprocou? Como é que você devolveu a palavra? Eu não respondo pra bandido, sabe? Que isso? Você acha que isso é bandido? Eu não me misturo. Que isso? É o Ciro que ele tá imitando, né? É, eu não respondo pra bandido. Essa turma nova não tem decoro. Vocês não têm decoro. Não tem decoro. O pânico tem mais decoro do que o comércio. É verdade. Eles não têm mais decoro. Não tem. Professor Vila. Claro. É um bando de analfabeto funcional. Eu não sei como o Brasil sobrevido é isso. O Vila falou que eu tinha dois neurônios. Exatamente. E agora eu tô vendo que tem meio. Eu gosto também. Vai voltar o Vila aí. É o seguinte. É, nós estamos fazendo uma campanha aqui pro Vila voltar. Volta, Vila. A campanha forte. Ele já normalizou? Quem? O Vila. O Vila? Pera lá um pouquinho. O que acontece com as pessoas? Eu acho que a Jovem Pan tem uma coisa que ela dá uma desfuncionalidade nas pessoas. Você viu? O Reinaldo Zé e Veda, o Vila. Entendeu? Quem mais também recentemente que passou por o Itália? O que aconteceu? Funcionatório a Jovem Pan. O que você tá dizendo? O que acontece? Eu não sei. O que que houve? O que foi?